Se eu pudesse arrancar do meu peito O meu coração com prazer lhe daria Então a mágoa e este sofrimento Deste amor louco não existia Sou prisioneiro desta saudade Que me persegue todos os dias Só seus carinho é o remédio Para a lhe dar a dor que me chutia Música Nas minhas longas e frias noites sinto a saudade me torturando É a cicatriz de um velho amor que eu sinto aos poucos está me matando E através de minha janela ouço o vento vir murmurando É o desespero de minha alma e meu coração que está chorando Nas minhas preces eu peço a Jesus Daí-me sua luz sua proteção Acalme a minha mente torturada pela dor amarga da solidão Jamais na vida tive um outro amor porque em mim só restou a desilusão Eu peço a Deus que me faça satiar esta falsa mulher do meu coração Vai, vai saudade Para longe de mim Para longe de mim Se tu ficar Será meu fim Amém